Sábado, 28 de maio, e o canal Open Bar traz os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro Série B 2022. Às 16h30, no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, teremos CSA e Novo Horizontino, pela nuna rodada do Brasileirão Série B. Árbitro de jogo, Alisson Sidney Furtado, do Tocantins. Árbitro de vídeo, Patrício Wallace Correia Maia, do Rio de Janeiro. Às 19h30, no Castelão, São Luís do Maranhão, teremos Sampaio Correia e Guarani, também pela nuna rodada do Brasileirão Série B. Árbitro do jogo, Rodolfo Taski Marques, do Paraná. Árbitro de vídeo, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais. Após os jogos de sexta-feira, temos o Cruzeiro na primeira colocação, com 22 pontos. Vasco na segunda colocação, com 17 pontos. O Bahia é o terceiro, com 16 pontos. E o Sport é o quarto, com 15 pontos. Todos já jogaram na rodada. Inscreva-se no canal OpenBai e fique bem informado com os jogos do dia do Campeonato Brasileiro Série B.